Sim, eu estava falando aqui, nesses estudos que eu encontrei, realmente essas três gorduras, acabavam que elas estavam ali no topo de gorduras mais propensas em aumentar o perfil de colesterol, aumentar principalmente LDL. Então, são três gorduras que a gente pode começar a reduzir se a gente vê que o colesterol está tendendo a subir demais. Como sempre, o LDL é uma caixinha de surpresa. Se por acaso você começa a mudar a alimentação e vê que o seu LDL começou a subir muito, troca, começa a trocar essas gorduras ou reduz, começa a aumentar um pouquinho a gordura insaturada, que é uma gordura com menor probabilidade de fazer o seu LDL aumentar. Certo? A gordura insaturada são as gorduras vegetais, né? Mas lembre sempre que não utilize os óleos vegetais refinados, que são soja, canola, girassol, milho, etc. Pelo fato de conterem gordura trans. Mas começa a consumir o restante das gorduras vegetais que são boas, azeite de oliva, azeitona, enfim, todas. Todas, com exceção das gorduras saturadas, tá certo? Você pode, óbvio, manter a gordura saturada numa boa. Eu só tô falando em reduzir um pouquinho a quantidade. Isso por quê, pessoal? Querendo ou não, a gente, como profissional de saúde, tem que ter uma atitude um pouquinho conservadora, digamos assim. Eu adoraria poder falar pros meus pacientes numa boa, ver um colesterol, ver um LDL de 180, um triglicerídeo de 40, um HDL de 100 e poder falar pra ele, olha, o seu colesterol tá ótimo. E eu sempre falo, tá? Eu sempre dou a minha opinião verdadeira. Mas eu sempre tenho que falar pro meu paciente, olha, de acordo com os meus estudos e com os artigos mais recentes, essas pesquisas mais recentes, o seu perfil de colesterol tá muito bom. Mas, ao mesmo tempo, se você for pra qualquer outro profissional, ou se você, enfim, se você passa por uma conduta, por um profissional que tem uma conduta um pouquinho mais conservadora, é óbvio que ele vai te estimular a reduzir esse LDL. Infelizmente, às vezes, entrando com alguns medicamentos, que a gente sabe que, no fim das contas, não acabam influenciando muito no risco cardiovascular, né? Reduzem o LDL, mas não influenciam muito no risco cardiovascular. Mas, ainda assim, a gente como profissional de saúde tem que ter essa postura um pouquinho conservadora, porque se por acaso acontecer alguma coisa com esse paciente, né, o dedo vai ser apontado pra gente, tá? Que não interviu com o que é atualmente mais bem visto, digamos assim. E, querendo ou não, um LDL um pouco mais alto, pra maior parte dos profissionais, ainda é um grande problema de saúde. Mas, eu espero que vocês tenham entendido, minimamente, por tudo que eu passei aqui pra vocês e pelo desenho, que não necessariamente um LDL um pouco mais alto significa piora de risco cardiovascular. Se ele tá associado a um bom HDL e a um triglicéridos baixo, ele não é um preditor ruim pra risco cardiovascular, tá certo? Beleza, eu já falei sobre isso daqui. Deixa eu ver aqui mais o que é que tem na minha lista. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, tá, pessoal? Acredito que eu já falei praticamente tudo que eu queria falar. Vocês têm dúvida sobre o que é alguma coisa específica aqui? Ah, só uma informação importante aqui. Aproximadamente metade das pessoas, eu tinha anotado isso que era interessante falar, aproximadamente metade das pessoas que têm doença isquêmica do coração, isquemia é aquilo que eu tava explicando, isquemia é quando você reduz a luz do vaso por conta de uma obstrução, e aí isquemia é quando chega menos oxigênio, menos sangue, no caso aqui a gente tá falando do coração ao coração, mas pode ser qualquer tecido, mas doença isquêmica do coração significa que a sua artéria tá parcialmente bloqueada, tá entupidida, então qualquer coisa pode reduzir o volume de sangue que chega. Então, aproximadamente metade das pessoas que têm doença isquêmica do coração, que geralmente levam angina, que é dor no peito e é um infarto, metade dessas pessoas têm colesterol normal. Então, isso daí já é um grande indício pra gente, como o peso que o LDL tem, o peso que o colesterol tem em causar doenças cardiovasculares, não é tão grande assim. Ou então, só pessoas com colesterol alto é que teriam problemas cardiovasculares. Então, a gente vê que tem fatores muito mais importantes do que o próprio LDL pra etiologia de uma placa de aterosclerose, né, de uma doença isquêmica. E eu acredito, principalmente, que o fator estresse tenha 100% de culpa aí nesses casos. E a nossa sociedade é extremamente estressada. Bom, mas eu acho que é basicamente isso que eu tinha pra falar com vocês hoje, pessoal, em relação à gordura, risco cardiovascular. Espero que eu tenha esclarecido aí algumas coisas falando sobre... Eu sou baiana. Falando sobre PCR que me pediram. PCR é um fator que a gente pede pra dosar no exame de sangue, provavelmente muitos de vocês já dosaram. E que ele... A gente utiliza ele pra medir nível de inflamação corporal. Então, uma PCR alta, ela geralmente indica que a pessoa está com algum problema na saúde, que está com nível de inflamação elevado. Por exemplo, se você tiver com alguma doença, com a dor de garganta, por exemplo, quando você for fazer o exame, pode ser que a sua PCR dê alta. A alimentação se exige ou simplesmente bater os macros ao final do dia. Esse intervalo de tempo eu não vi o nome de quem me perguntou. Mas esse fracionamento que a gente chama, depende muito, vai depender muito do objetivo da pessoa. Por exemplo, se o objetivo é ganho de massa muscular, a gente sabe que tem uma... Ai, que bom, fico feliz que estão gostando, pessoal. A gente sabe que pra ganho de massa muscular, por exemplo, que foi uma coisa que eu falei no último periscope, nem sei se eu consegui deixar tão claro assim, mas pelo que eu li, pelo que eu estudei, eu acabei fazendo uma pesquisa bem a fundo nisso, quando a gente fala em estímulo máximo, a hipertrofia, o ganho de massa muscular, o fracionamento acaba sendo interessante. Então, se você me perguntou aí, ah, daria no mesmo eu comer toda a proteína do dia, que eu sei que é interessante pra ganhar massa muscular, então, por exemplo, 2 gramas por quilo de peso. Se eu peso 50 quilos, eu tenho que comer 100 gramas de proteína no dia. Ah, Paula, eu quero concentrar tudo isso em uma única refeição. Vai fazer diferença pra o meu ganho de massa magra? Aparentemente vai. Aparentemente é melhor você fracionar mais em doses de 20 a 30 gramas por refeição de proteína do que concentrar tudo em uma refeição só, ou seja, comer 400 gramas de carne em uma refeição só pra alcançar esses 100 gramas de proteína. Certo? Fora que, pelo amor de Deus, né? É melhor fracionar do que comer tudo de uma vez só. Pelo menos quando o objetivo é ganho de massa magra. Quando a gente fala de emagrecimento, aí a gente já fala em outra estratégia completamente diferente. O objetivo é emagrecimento, o interessante é que você tenha uma ingestão global de alimento, digamos assim, reduzida. Uma ingestão de nutrientes total no dia reduzida. Então, se você quer concentrar os nutrientes que você vai comer em duas refeições, por exemplo, não tem problema nenhum. Aí pouco importa. Mas até no meu dia a dia, como eu sempre procuro estimular muito o meu paciente, mesmo o paciente de emagrecimento, a também estimular o corpo a gerar massa magra, eu gosto muito de fazer essa subdivisão de proteínas. Às vezes, óbvio, não vai ser em tantas refeições, como seria pra um cara que tem uma massa muscular desenvolvida e quer desenvolver mais ainda. Pra ele implicaria uma quantidade maior de refeições. Mas mesmo pro meu paciente em emagrecimento, eu acho interessante a gente colocar proteínas em todas as refeições dele. Óbvio que depende da estratégia. Se a gente for usar, por exemplo, a estratégia de jejum intermitente, aí implica que a pessoa vai fazer menos refeições no dia. E aí sim, você pode concentrar, não tem problema algum. Muita gente fazendo copioterapia. Muita gente fazendo copioterapia mesmo. Entrei agora, mas tem uma dúvida sobre alimentos e contra o ômega 3, 6 e 9. Estou precisando? Não entendi direto a pergunta, mas falou sobre o ômega 3, 6 e 9. Esqueci até de falar isso. Isso é importantíssimo. Ômega 3, 6 e 9, na verdade, são gorduras que a gente chama de gorduras essenciais. O que é isso? Tudo que eu chamo de essencial na alimentação, significa que o meu corpo precisa, mas ele não está apto a produzir. Então, eu tenho que consumir a partir da alimentação. Eu tenho que dar ele através dos alimentos. Ômega 3, 6 e 9, chama de gorduras essenciais, ou ácidos graxos essenciais. Então, eu preciso colocar eles para dentro através da alimentação. Onde é que eu acho cada um deles? Vamos começar falando de ômega 9, por exemplo. Ômega 9, o principal representante, digamos assim, é o ácido oleico. A gente encontra o ácido oleico principalmente no azeite de oliva, nas azeitonas, obviamente, também. E em algumas castanhas, por exemplo. As castanhas, via de regra, eles têm praticamente todos os ômegas. Então, eu cortei o raciocínio porque eu acabei lendo. Ácido oleico, eu vou falar sobre ácido oleico, tá pessoal? Então, o ômega 9 a gente encontra basicamente aí. Então, se você come naturalmente ao longo do dia, se você coloca um pouco de azeite de oliva na sua salada, se você come umas nuts, você já está abastecendo o seu corpo com um pouquinho de ômega 9. Mas o ômega 9 acaba que ele é nem tão falado hoje em dia, até porque, querendo ou não, a gente sempre consome um pouquinho diariamente através dessas fontes que eu falei. Mas o X da questão hoje são esses outros dois ácidos graxos, essas outras duas gorduras, que é o ômega 6 e o ômega 9. O ômega 6, ele está presente demais na nossa alimentação. Na alimentação do brasileiro, principalmente. Então, assim, é uma gordura que a gente precisa consumir, sem dúvida alguma. É um ácido graxo essencial. Então, a gente tem que dar a partir da alimentação. Nosso corpo precisa dele e não está apto a produzir. O problema é que, há muito tempo, a gente vem consumindo muito ômega 6. Aonde que a gente consome muito ômega 6? Principalmente nos óleos vegetais refinados. Lembra que eu falei que... E vocês devem ver isso também, diariamente. Se não dentro da própria casa. Se tiver dentro da casa, por favor, passe a não comprar mais no supermercado. Mas óleo de soja é uma coisa que todo mundo utiliza para cozinhar. Praticamente todo brasileiro usa óleo de soja ou qualquer outro óleo refinado. Soja, milho, girassol, canola. E todos eles, proporcionalmente, têm muito ômega 6. Eles são a principal fonte de ômega 6. Fora essa fonte, aí, obviamente, os industrializados estão cheios também de ômega 6. Até porque, qualquer produto industrializado que você pega, aí, você vai ler lá que tem alguma gordurinha vegetal ali no meio. E, geralmente, vai ser ômega 6. Então, acaba que, apesar de ser uma gordura que a gente precisa, a gente vem consumindo em quantidades muito elevadas. E o problema disso para o nosso corpo é que deveria existir, pelo menos, um balanço entre a quantidade de ômega 3 e de ômega 6 que a gente consome. O problema é que, hoje, a gente consome 400 vezes mais ômega 6 do que ômega 3. A dieta do brasileiro, praticamente, não tem ômega 3. É que é muito mais barato e o consumidor é desinformado. Sem dúvida nenhuma. Acaba que a gente vai pelo mais barato. E, até porque, se você vai pela mídia também, eu não sei o que é pior. É ir na intuição, na hora, ouvir o que a mídia tem a dizer. Porque os dois acabam induzindo ao erro. Mas, sem dúvida, essa informação tinha que ser mais propagada, né? A gente devia voltar a cozinhar com nossos bisavós, com banho de porco. E não ficar utilizando esses óleos para fazer a comida do dia a dia. E acaba que o ômega 6 está presente em quantidades muito elevadas, justamente por conta disso. Já o ômega 3, que a gente deveria também consumir um pouquinho todos os dias. E, quando eu não dou valores exatos, tá, pessoal? É porque até a literatura científica é confusa nesse ponto. Existem ainda muitos pontos de interrogação entre qual deveria ser a proporção ideal entre ômega 10 e ômega 6 na dieta. Mas, fato é, a dieta do brasileiro praticamente não tem nada de ômega 3. Tanto que eu suplemento, eu estimulo a suplementação em praticamente 100% dos meus pacientes de ômega 3. Era para a gente estar consumindo numa boa ali no salmão que a gente come, na sardinha. Mas, infelizmente, nossos peixes são muito pobres. A sardinha, talvez, aqui no Brasil seja o peixe que mais tem, que tem um teor maior de ômega 3. Mas, não vejo ninguém que come sardinha todos os dias, por exemplo. Fora isso, tem chia e tem linhaça, que tem um tipo de ômega 3 um pouquinho diferente, que é o ala, que é o ácido alfa-linolênico. E o ala no nosso corpo ainda tem que ser convertido a EPA e DHA, que são as frações que a gente já encontra no óleo de peixe. A relação da dieta do brasileiro é de 25 para 1. De ômega 6 para ômega 3. Pois é, quando deveria, na verdade, ser 6 para 1, um negócio desse assim. A literatura não é muito certa ainda sobre esse ponto, não, mas eu acho que é mais ou menos isso. Então, observem que o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar consumir ômega 3 de alguma forma, se não dá para ser nos alimentos, que seja por meio de suplementação. E tem que reduzir drasticamente a quantidade de ômega 6 que a gente ingere. Porque o ômega 6, pessoal, já está em tudo que é fonte boa. Ômega 6 tem nas castanhas, ômega 6 tem nos laticínios. Então, no final das contas, a gente tem ômega 6 intocada em tudo quanto é canto. A gente não precisa agregar mais ômega 6 na forma de óleo vegetal refinado e na forma de produto industrializado. Tirando esses dois, bem provavelmente essa proporção já vai atingir valores um pouquinho melhores, tá certo? E o que o ômega 6 causa de ruim, digamos assim, no nosso corpo? Ele estimula muito vias de inflamação. Então, a gente tem uma tendência a ter um corpo muito mais inflamado. A gente não percebe, às vezes, isso na parte, isso não se externaliza, digamos assim. Mas lá dentro o nosso corpo está sentindo. A gente pode ver, às vezes, uma PCR um pouquinho aumentada, por exemplo, por conta disso. E acaba que essa inflamação interna, né? Essa inflamação a nível corporal predispõe a gente a algumas doenças, como, por exemplo, as doenças cardiovasculares. Então, não adianta a gente achar também que, ah, beleza, então eu vou reduzir a gordura saturada, já que aí eu minimizo as chances do meu LDL sumir. E vou consumir a roda gordura vegetal, porque tiro no pé. Apesar de você não estar necessariamente aumentando o seu LDL, você está aumentando o seu risco cardiovascular por conta desse teor inflamatório. Como saber qual déficit calórico seria melhor para otimizar a perda de gordura e ganho de músculos? Gal? É gal? Enfim. É muito difícil essa pergunta. Isso aí é muito individual. Não existe regra de calorias ou qualquer coisa assim. Se o objetivo é ganho de massa muscular, quantas calorias eu tenho que comer? 3 mil. Não existe isso. Uma pessoa pode ganhar massa muscular com 2 mil calorias. Pode ser que ela ganhe, depende da distribuição de nutrientes que você faz, vai depender da dieta que ela vinha fazendo, vai depender do estímulo mecânico, do estímulo de treinamento de força que ela esteja dando. Vai depender muito mais da distribuição de macronutrientes, tá certo? Então, é muito complexo. Não dá nem... Seria uma aula de prescrição nutricional aqui. Não dá nem para falar sobre isso. Então, é basicamente isso. Me pediram para falar sobre ácido úrico. Ácido úrico, ele pode subir no nosso corpo por alguns motivos. Um dos motivos que até eu vejo que as pessoas às vezes nem sabem, é que o ácido úrico no nosso corpo, ele pode funcionar como se fosse um antioxidante. Só que ele é um antioxidante um pouquinho ingrato, digamos assim, né? Porque ele não consegue ser muito bem eliminado, ser muito bem utilizado pelo nosso corpo. E acaba que pode se acumular nas nossas juntas e levar aquela dor insuportável, né? De quem tem, eu não sei se quem perguntou é porque está com ácido úrico elevado. Pode levar a desenvolver gota, né? Que é aquela doença que os cristalzinhos de ácido úrico acabam se acumulando nas nossas juntas e causam muita dor. Então, o ácido úrico, ele pode funcionar como um antioxidante. Então, às vezes, se a nossa dieta está muito pobre, muito pobre em verduras, frutas, enfim, em nutrientes de maneira geral, possa ser que o nosso corpo amende o ácido úrico por isso. Como salmão de 15 em 15 dias é suficiente para melhorar a necessidade da falta em que me encontro. Se for ômega 3, que você estava falando em termos, o salmão, não. Eu não sei onde é que você compra o seu salmão. Se for um salmão selvagem, alguma coisa assim que você traga de algum, que você compre de algum país aí que vem através de exportação, de importação, pode até ser que esse salmão tenha um teor de ômega 3 considerável na carne dele. Mas o nosso salmão aqui no Brasil, ele é criado em cativeiro, recebendo raçãozinha, né, para a pele ficar laranjadinha, alaranjada. E ele não desenvolve ômega 3 no tecido. O ômega 3, geralmente, é uma... Obrigada, obrigada, Nutrition do bem. Valeu, valeu mesmo. O ômega 3 é um tipo de gordura que se desenvolve no tecido do peixe, principalmente aqueles que... Obrigada, Alice. Principalmente aqueles que nadam em águas profundas. É um tipo de gordura que, geralmente, o peixe forma no corpo para se proteger do frio. Então, infelizmente, assim, comer salmão querendo... Pelo menos, assim, o salmão que a gente geralmente encontra aqui no mercado brasileiro. O objetivo é não aumentar o ômega 3 é um tiro no pé. Como escolher o suplemento de ômega 3? Que era uma boa pergunta. Na verdade, na verdade, o ideal seria você pedir para... E isso qualquer pessoa pode pedir, tá, pessoal? Você pedir um laudo... Tecnos, assim, da empresa fabricante. Então, sei lá, fui lá na farmácia, vi as marcas XYZ. Anota o nome das marcas, chega em casa, envia um e-mail, procura um e-mail, envia um e-mail pedindo um laudo técnico. Obviamente que eles vão mandar de algum lote específico, né? Provavelmente do último lote que foi analisado. Para você ver se é livre de metais pesados. Isso talvez seja um dos pontos mais importantes na hora de comprar o ômega 3, saber que aquele óleo extraído realmente está livre de metais pesados. Também eu acho interessante que o ômega 3, ele vem adicionado de algum antioxidante. Considerando que é muito fácil o ômega 3, né? Já que é uma gordura insaturada, é muito fácil ela se oxidar, ela perder as propriedades em contato com a luz, por exemplo. É interessante que todo ômega 3, ele vem adicionado de um antioxidante, como por exemplo, vitamina E. Geralmente vem vitamina E ali adicionado. Mais alguma pergunta? Carol até... Essa Carol que perguntou, eu amo muito essa pessoa, ela é minha prima, tá pessoal? E ela estava até comentando comigo outro dia que ela tem um blog e tal, e tinha uma menina que tinha ido no blog dela perguntar se o ômega 3, de verdade, o bom ômega 3, ele derretia isopor e plástico. Aí ela veio me perguntar isso. Na hora que ela me perguntou, eu falei, rapaz, Carol, nunca ouvi falar sobre isso, vou ler, vou estudar sobre. Ih, menina, não parece que é verdade? Eu até peguei uns copos plásticos aqui para esse teste com dois ômega 3 que eu tenho aqui em casa, com duas marcas de ômega 3. Aparentemente, o ômega 3, por conta da polaridade, não sei, um professor de química com certeza vai saber explicar melhor. Atum tem ômega 3, em teoria tem sim. Pela polaridade da molécula, sei lá, ele é capaz de reagir com plástico ou com isopor, que são derivados do petróleo, e ele derrete. É muito engraçado, procure isso depois, eu vou fazer um teste aqui. Não, eu não faço consulta online, tá? Consulta online é proibido, é vetado pelo conselho. Isso porque a distância não tem como a gente conhecer muito bem o paciente, não tem como avaliar a antropometria do paciente. Como baixar o ácido úrico? Bom, o ácido úrico, ele pode subir também, o que na verdade a gente acaba pensando, em primeiro lugar, quando a gente vê um paciente com ácido úrico elevado, é em reduzir a ingestão de proteínas, de maneira geral. Em reduzir a ingestão de purinas. Então, você pode começar, eu não vi o nome da pessoa que escreveu, mas você pode começar tentando reduzir a quantidade de proteínas na alimentação, tá certo? Óbvio que a depender do objetivo que você tenha, o que faz alterar o ácido. É isso, geralmente é ou às vezes um consumo excessivo de proteína, mas eu te digo, tá gente, é ácido úrico, assim como pedra nos rins, por exemplo, é uma coisa que tem um fator genético muito importante. Então, geralmente assim, o seu DNA, ele já vai estar predispondo você a ter um ácido úrico elevado ou até pedras nos rins, por exemplo. Por exemplo, uma pessoa pode beber quase nada de água por dia e nunca vai ter pedra nos rins na vida. E outra pessoa que pode beber litros e litros de água por dia, super se cuidar com todos os aspectos, não comer oxalato, não comer nada que possa predispor à geração de pedra, vai ter a pedra. Por quê? Porque a mãe dele tinha e o pai tinha e ele vai ter. É uma merda esse negócio de genética, mas infelizmente ela define muito do que nós serimos, né? Que grupo de alimento favorece a recuperação muscular após o esforço físico? Nossa, eu diria que após o esforço físico, o ideal é a gente dar todos os nutrientes para o corpo, principalmente proteína, depende de que esforço físico você está falando. Se você está falando de um treino de musculação, por exemplo, o objetivo é ganho de massa muscular, sem dúvida nenhuma a proteína tem que ser reposta. E nesse caso, também é super legal você dar uma quantidade de carboidrato. Tem muitos estudos mostrando que a associação do carboidrato com a proteína pode aumentar ainda mais o seu ganho muscular. Quantos litros de água por dia? Vitor, a gente acaba, a nutrição a gente estava dizendo assim, ah, dois litros. Mas não existe muito isso não, viu? Em teoria, a gente tinha que pesar um monte de coisa para definir quanto de água uma pessoa deve consumir. A gente acaba sempre falando dois litros, um litro e meio a dois litros, porque para a maior parte das pessoas, isso é uma quantidade que é suficiente para manter a hidratação. Mas pense que vai variar com muitos fatores, por exemplo, se você mora num lugar mais seco ou mais úmido, se você joga futebol e durante o futebol você perde um litro de água. Então, tudo isso conta, é muito relativo. Beba de preferência sempre que você tiver sede, se você vê que você, às vezes, que você não tem a cultura de beber água, digamos assim, se força a beber água. Mas aí eu chutaria, digamos assim, na faixa de um litro e meio a dois litros. Para a maior parte das pessoas, isso é suficiente para hidratar. O que mais? O que mais vocês querem saber? Eu não peguei a última pergunta aí. Mais alguma pergunta? O ácido úrico ficou claro? Reduza proteínas, aumente a ingestão de legumes, verduras, frutas. Quando o tempo dura o efeito platô? Há seis meses não consigo perder peso, mesmo fazendo tudo certo. Dani? Não tem muita duração não, tá? Isso, infelizmente, às vezes é uma frustração muito grande para o profissional também. De aquele paciente chega num determinado platô e você tenta estratégias diferentes e não consegue. Fato é, na nutrição tem algumas estratégias diferentes que a gente pode utilizar. Uma delas, por exemplo, que é uma coisa que eu vejo que geralmente quebra o platô dos meus pacientes, é você alternar a quantidade de carboidratos que você consome ao longo da semana. Alternar, na verdade, a quantidade de todos os nutrientes. Eu falo carboidrato porque geralmente carboidrato a gente tem a manter bem baixo, né? Numa dieta mais voltada para emagrecimento. Mas quando você alterna essa quantidade ao longo dos dias, enfim, aí tem muitas estratégias que estão por trás da gente definir como vai ser essa distribuição. Mas essa alternância, às vezes, pode te tirar de um platô. Obrigada, Pedro. Mais alguma pergunta? Água com limão em jejum ajuda na perda de peso? Elane. Elane, assim, eu particularmente não fiz pós-graduação de nutrição funcional. Eu vejo que na nutrição funcional o pessoal utiliza muito isso. Essa água com limão no jejum. Tanto que, como eu vi alguns nutricionistas até prescrevendo, eu certa vez até fui para a literatura para tentar estudar um pouquinho, ver se realmente tinha estudos mostrando que trazia algum benefício. E, assim, não tem estudos mostrando, tá certo? Então, principalmente específico para perda de peso. Então, sinceramente, é uma conduta que eu não utilizo. Não vai te trazer nenhum mal. Assim, eu acho que se você crer, se você acredita que isso pode te ajudar, e você já criou o hábito de acordar de manhã, pegar uma água, espremer limão, que é tudo de bom. Não tem nada errado no limão, só tem coisas positivas. E isso me evita a me nascer, maravilhoso. E você já criou o hábito de fazer isso? Eu não acho que é um hábito ruim. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho estudos que me digam que isso pode ajudar na perda de peso. Liquei, isso favorece o processo digestório. Posso ser que tenha realmente algum efeito no pH estomacal, mas, assim, para perda de peso em si, nunca vi nada a respeito. Mas a gente nunca sabe tudo, viu, pessoal? Eu tenho colegas realmente que gostam dessa conduta e que utilizam. Então, eu acho que, às vezes, é até questão de estudar um pouquinho mais, e, quem sabe, a gente... E, assim, a ciência é muito dinâmica. Então, hoje a gente estuda uma coisa, tanto que eu sempre tomo muito cuidado na hora que eu vou dar o meu posicionamento. Sempre procuro falar assim, olha, até então é isso. Porque a gente nunca sabe amanhã qual é o estudo que pode surgir e mudar absolutamente tudo que a gente acreditava. Pode estourar a cápsula de ômega 3? Rapaz, se você, sem querer mais chegar à cápsula de ômega 3 e o óleo for para a sua boca, você vai ter uma experiência terrível. Porque é muito ruim. Então, mas não precisa fazer isso, né? A ideia é engolir a cápsula mesmo, até porque o sabor do óleo é muito ruim. Mais alguma pergunta? Quase uma hora, acho que eu vou encerrar. Quero emagrecer, mas tomo Coca-Cola todos os dias. Poxa! Pedro, não faça isso não. Eu sei que é difícil, Coca-Cola acaba sendo... Ah, você não consegue engolir. Olha, se você conseguir estourar, colocar em alguma coisa e conseguir comer mesmo com gosto ruim, eu acredito que não teria problema, tá certo? Pode tentar fazer, mas já me disseram que é um gosto bem ruim. Coca-Cola realmente é um vício. Na verdade, açúcar é um vício. O ideal seria você tentar fazer um mês aí, hardcore, sem açúcar nenhum. Não compra para dentro de casa, não passa perto de lugar que vende, difícil, né? Não passa perto de lugar que vende Coca-Cola, é bem difícil. Mas é isso, Pedro. Eu vou tentar ficar completamente blindado aí, durante pelo menos um mês, para ver se você passa essa fase de vício. Ah, eu comecei, eu fiz... Esse é o meu segundo. Eu fiz a... E o refrigerante diet? Eu fiz o mês passado, há dois meses, mais ou menos. Esse é o meu segundo. Refrigerante diet, eu não acho uma coisa legal, pessoal. Primeiro que, pelo meu discurso, quem não me conhece no Instagram, que entrou aqui ao acaso, já viu que eu sou muito da linha de comida de verdade. Então, eu sou completamente contra, por exemplo, essas dietas que olham só para as calorias. Então, se eu olhar só para as calorias, se eu achar que o importante para você emagrecer vai ser só reduzir as calorias que você come, aí, não é boa, você pode se entupir de refrigerante diet, porque não tem nenhuma caloria. Mas, quando você vê na prática, primeiro que você fica completamente... Continua viciado no sabor doce, porque, querendo ou não, o refrigerante diet está lá cheio de adoçante artificial e o próprio sabor doce é uma coisa que gera vício e compulsão na gente. Então, a gente tende sempre a querer um pouquinho mais, mesmo que o sabor doce venha de uma forma artificial, venha de adoçante. E, querendo ou não, está cheio de aditivo químico. Então, eu tenho certeza que o aditivo químico, ele pode não te fazer engordar, mas, sem dúvida nenhuma, ele vai ser uma barreira para o seu emagrecimento. Meu Instagram é igual o meu periscope, é NutriPaulaMelo, o Melo com dois L's. Você consegue sim, Pedro, sério. Busca um profissional para te ajudar, para pegar no seu pé e você vai conseguir. E o bom e velho chocolate? Como comer sem culpa? Dá para comer sem culpa se você comprar um bom chocolate. É óbvio que o chocolate ao leite, que é o que a gente mais vê as pessoas consumindo, o primeiro ingrediente é açúcar, né? Então, você está consumindo ali uma bombinha de açúcar com um cheiro de cacau, né? Com uma pitada de cacau. Então, sem dúvida, não é um alimento interessante para a gente ter no nosso dia a dia. Mas, se você consegue habituar o seu paladar para consumir um chocolate, que seja realmente um bom chocolate, ou seja, um chocolate vai acima de 70% cacau, aí, sem dúvida alguma, você está tendo ali naquele momento um pouquinho de açúcar, mas está tendo uma carga grande de antioxidantes que estão vindo do cacau. Então, vai ser ótimo para a sua saúde. Eu não peguei o que você disse antes, Pedro. Trabalhando assim. Sou na low carb e há 7 meses emagreci muito, mas não definho o abdômen. Seria hora de mudar de dieta? Sim. Pode ser que sim. A gente pode tentar estratégias diferentes. Na verdade, você vai ter que ver, principalmente, se você está fazendo o tipo de atividade correta para isso. Porque eu vejo que as pessoas insistem muito só no aeróbico quando não deveria ser. Primeiro, em todas as fases, na fase de emagrecimento em geral, mas principalmente nessa fase que você chegou, Leca, que é de definição corporal. Aí, é realmente fazer uma musculação bem intensa. E eu te digo, aí o seu treinamento vai ser fundamental para o seu resultado. Focar nisso. E sim, talvez seja um momento que você pode aumentar um pouquinho a quantidade de carboidratos na sua alimentação. A gente nunca vai viver em dieta super low carb para o resto da vida, tá, pessoal? Principalmente em dieta cetogênica. Isso, às vezes, é uma coisa que a gente vai usar muito mais pontualmente ou por determinados meses. Mas, assim, ninguém vai viver em dieta cetogênica para o resto da vida. Ninguém vai viver só comendo abacate, coco e frutas vermelhas. A gente vai, vai chegar uma hora que a gente vai sentir a necessidade de introduzir o carboidrato. E a gente tem que perder o medo também de carboidrato. Quem me acompanha sabe que eu sou totalmente contra você cortar, você ficar carbofóbico, digamos assim. O documentário Churro é muito bom. É muito bom mesmo, Gisele. Se você comer comida natural, eu sempre falo para os meus pacientes, ninguém nunca provavelmente ficou obeso porque comeu muita banana, muita maçã, muito aipim, mandioca. Eu tenho certeza que ninguém chegou a um excesso de peso, com sobrepeso ou obesidade por conta desses carboidratos. O carboidrato que geralmente leva a isso é o carboidrato que a gente chama do mal. É o carboidrato da indústria, do pacotinho que a gente abre. É o carboidrato que tem um potencial viciante muito grande, mesmo a batata comum, tá certo? É óbvio que a gente sabe que a batata inglesa, ela tende a dar um pico glicêmico muito grande na nossa corrente sanguínea. E isso, óbvio, não é interessante quando a gente busca emagrecimento. Então, de início é interessante a gente reduzir. Mas logo depois, depois que começar a perder o peso, a gente pode ir reintroduzindo e a gente pode ver qual o esquema a gente pode reintroduzir. Por exemplo, fazendo essa alternância de carboidratos. Em alguns dias consumindo um pouco menos e outros dias um pouco mais. Mas a gente sempre vai voltar a reintroduzir esses carboidratos, tá certo? O que eu sempre acabo frisando no meu Instagram em termos de ficar usando a hashtag low carb. Alguns colegas às vezes vêm até me questionar isso. Mas o que eu incentivo em termos de low carb é que as pessoas reduzam a quantidade de carboidrato que consomem. Porque hoje a gente é totalmente viciado no carboidrato. A gente entope, a nossa refeição tem 90% de carboidrato de manhã, de tarde e de noite. Isso eu acho um absurdo. Mas no momento que você sabe selecionar a qualidade do carboidrato que você vai consumir e come isso em quantidades moderadas, não tem problema algum. Que dois copos de água assim que acordar e emagrece? Não, encordei 25 quilos quando sofri um acidente, pois fiquei sem andar. Ai, não peguei. Não peguei a... Não peguei, Paty, o que você escreveu. Mas é isso, pessoal. Eu acho que eu vou encerrar por aqui, senão vai ficar muito longo, tá bom? Muito obrigada pela presença de todo mundo. Boa noite pra vocês. Tenha uma ótima semana, tá bom? A gente conversa mais sobre carboidrato numa próxima, tá certo? Tchau, tchau, gente. Boa noite. Beijão, beijão. Ixi, não tá parando de transmitir? Ixi, gente, não tá parando de transmitir. E aí, eu vou, por favor. E aí, eu vou, por favor.